E aí, rapaziada, no programa de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a verdadeira torta holandesa. Aquela torta coberta por chocolate, envolvida por bolachas Calypso. Tem noção, meu amigo? Então, hoje está imperdível. Vamos lá, vamos fazer torta holandesa. O que a gente precisa para começar a nossa receita? A gente precisa de uma forma de fundo removível. Ou que saia o fundo, ou aquela forma que tem uma presilha e que ela abre quando você abre a presilha. Dá para fazer em outra forma, Perrone? Não, não tem como fazer essa torta numa forma que não seja de fundo removível. Então, vamos começar. Eu vou usar aqui o processador. Você pode usar o liquidificador, não tem problema nenhum. Eu já fiz com o liquidificador. Eu vou precisar aqui de um pacote inteiro de bolacha maisena. Tem que ser bolacha maisena. Mas eu vou deixar uma dica. Compra Oreo, tira o recheio e faz com Oreo que fica louco. Com cookie também fica bom. A mesma quantidade, esse pacote aqui tem 200 gramas. Então, você tira o recheio do Oreo, pesa 200 gramas do Oreo e a mesma quantidade de manteiga. Lembrando que tudo que eu usar aqui na receita está na descrição do vídeo. Está bem mastigadinho. Não tem como você errar. Eu vou triturar essa bolacha. Tritura bastante. Tritura bem. Bom, eu triturei a bolacha. Agora você tem dois métodos de fazer essa outra etapa. Ou você coloca num recipiente, pega a bolacha e mistura com a manteiga. Ou então pega a manteiga, dá uma amolecida nela no micro-ondas, joga de novo no triturador e tritura de novo. Eu vou ali para o micro-ondas, vou dar uma amolecida nessa manteiga e vou usar a manteiga amolecida. Bom, eu vou despejar toda essa manteiga aqui dentro do processador e aí você bate mais um pouquinho. Agora vamos despejar toda essa farofinha que a gente fez aqui na nossa forma. E agora a gente vai acomodar ela com a mão. Porque ela vai ser a base de tudo. Agora a gente vai pegar a bolacha Calypso, que é essa bolacha aqui, e a gente vai forrar a lateral da forma completa. Então vai acomodando desse jeito. Faz a forma inteira. O próximo passo não requer nem habilidade, nem experiência, porque o macaco ele faz isso com o pé nas costas. Você vai pegar a sua manteiga, vai colocar na batedeira, juntamente com o açúcar. Você vai bater a manteiga com o açúcar, ele vai virar uma pasta, e depois a gente vai incorporar o creme de leite sem soro. Agora vamos despejar todo esse creme de leite dentro da batedeira, e vamos deixar batendo até ficar um creminho bem homogêneo. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer é pegar a cobertura, é pegar, na verdade, o recheio que a gente fez, colocar aqui na assadeira e colocar no freezer ou na geladeira, até endurecer. Eu acho que dá mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, não mais do que isso. É o tempo da gente fazer a ganache, é fazer a cobertura de chocolate, para a gente preparar essa torta. Então, bora lá! Minha torta já está ali no freezer. Enquanto ela está terminando de dar aquela endurecida, eu vou pegar e vou dar uma derretida no meu chocolate. Eu tenho aqui chocolate ao leite, eu quebrei os tabletinhos do chocolate, e vou colocar dentro do micro-ondas, e você vai ligar o micro-ondas na potência máxima de 15 em 15 segundos. Bota 15 segundos, tira, dá uma mexida, mais 15 segundos, dá uma mexida, até que ele esteja completamente derretido. Vamos lá, então? E depois a gente incorpora o creme de leite aqui, mistura bem. Isso vai virar uma ganache, vai ficar bem lisa, vai ficar bem brilhante. Você vai ver que vai ficar linda para você fazer uma cobertura, que não tem segredo essa torta, essa torta é muito fácil. Outra dica, galera, eu não sei se vocês notaram, na hora que eu fiz o meu creme, o que eu fiz? Eu estava com a manteiga extremamente gelada, e eu coloquei ela no micro-ondas. Então você vai perceber, você deve ter percebido, na verdade, que quando eu coloquei o creme, o creme não estava liso, ele estava meio empelotadinho. Na verdade, isso se chama talhar. Ele não está azedo, ele simplesmente, ele não vai ficar um creme liso e um creme homogêneo. Mas isso não vai tirar o gosto, não vai manter a torta do mesmo jeito. Só que assim, se lembre que não coloque a manteiga no micro-ondas. Bom, agora eu vou incorporar aqui o creme de leite. Olha como ficou bem lisinho, bem derretido o nosso chocolate. Eu vou colocar aqui o creme de leite. Deixe ele aqui quietinho, uns dois minutos, e depois a gente vai misturando ele devagar. Se você quiser, coloca um pouco de Nutella. Coloca tudo o que for as delícias aqui dentro, que daí a gente vai colocar por cima da torta. Essa torta vai de novo para o freezer. Aí sim, você espera mais umas duas horas, e aí você pode comer. Bom, eu vou me despedindo. Espero vocês na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado da torta holandesa. uma torta super fácil, fácil em casa, que vale bastante a pena. E isso vai surpreender bastante teus amigos, a namorada, a mãe, a tia. E é isso aí. Gostou? Dá um like, que agora vocês vão ver no detalhe essa maravilha. Um abraço, galera. Um abraço, galera. Tchau, 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 tchau.